Bem-vindos ao podcast O Sangue Que É Em Nós, um projeto da Associação Portuguesa Contra a Leucemia, em colaboração com a International Myeloma Foundation. Queríamos promover a literacia em saúde de pessoas que vivem com doenças hemato-oncológicas como a leucemia, o linfoma e o myeloma múltiplo. Vamos estar à conversa com especialistas, doentes e familiares e, com isso, explorar o mundo dos cancros do sangue. O meu nome é Teresa Bizarro e, neste episódio, vamos tentar perceber como é viver com leucemia. Está connosco António Guerra, a quem eu agradeço enormemente por partilhar a experiência enquanto combate a leucemia. É de uma enorme generosidade. Vou ainda ao momento, antes do diagnóstico com o qual agora está a aprender a viver, o que é que o levou ao médico? O que é que sentiu e que o fez ir ao médico? O que é que sentiu diferente? Antes de mais, obrigado também pela oportunidade de partilhar a minha experiência. O que é que me levou ao médico? Isto, na verdade, foi um bocadinho um conjunto de vários fatores. Portanto, eu sempre fiz um desporto e comecei a sentir que ficava mais cansado quando fazia os meus exercícios. E, à volta de um mês antes, comecei a sentir que, quando fazia exercícios mais intensos, ao final do dia ficava meio febril e me sentia assim, parecia que estava a ficar com febre e meio constipado. Depois passava. Até que houve um dia em que comecei a sentir alguns nódulos à volta do pescoço, que desencadeou ir ao médico fazer umas análises de rotina, portanto, não com o propósito de fazer. O médico até me analisou os nódulos e acabou por dizer que, eventualmente, seria alguma coisa relacionada com os dentes. E, pronto, foi assim que iniciou esta jornada. Foi uma jornada curta o descobrir. Foi muito rápida a partir daí? Foi um dia, porque eu fui ao dentista, consegui-me uma marcação rápida, fui ao dentista. Portanto, o dentista analisou-me e viu que não tinha nenhum problema nos dentes. Pediu uma segunda opinião médica a uma colega que disse, olha, isto pode não ser nada, pode ser uma ligeira infecção ou pode ser uma coisa mais grave, mas só as análises é que vão dizer. Eu fui fazer as análises na manhã seguinte e, ao final do dia, estava-me ligado no laboratório a dizer que tinha de ser, que tinha de ir a correr para uma urgência, que tinha um problema. E foi assim que eu descobri que estava a caminho do norte do beijo. E disseram-me logo que o problema é que tinha? Não me disseram. Não. Disseram-me que tinha... Eu percebi que seria alguma coisa grave, porque o técnico que me ligou estava... O tom. O tom. O tom. E quando eu abri as análises, consegui analisar que o parâmetro de sangue... Havia um parâmetro de sangue que, efetivamente, estava descontrolado. Descontrolado. O que é que passa pela cabeça nessa altura? Com a minha personalidade, não digo para dizer assim com toda a gente, foi foco. Tinha a minha mulher grávida ao lado, no carro, e estávamos a fazer uma viagem para o norte do país. Portanto, foi foco. Foi parar o carro. Dizeram-me de voltar para Lisboa. Ela passou para o volante. E eu mandei... Eu comecei a mandar mensagens ao... Tenho a sorte de ter alguns colegas médicos. Mandei. Perguntei. Acho que já percebi o que é, mas confirma-me. E pronto. E depois disputou. Ou regressa a Lisboa. Sim. E o regresso a uma vida nova. Sim. O regresso a uma vida nova. Mudou. A vida mudou ali. Eu não sabia na altura. Sim. Mudou. Mudou. Sim. Nada fazia... O bom António era atleta. Uma vida saudável. Nada fazia prever. Lidar com cálculo que não tenha sido fácil. Sentiu que houve apoio da parte do Serviço Nacional de Saúde para aquilo que foram as suas interrogações? A nova realidade? Sim, sim. É assim, eu em termos de Serviço Nacional de Saúde, vamos tocar nesse ponto mais à frente, mas eu até tenho termo de comparação porque eu internei num hospital e neste momento sou acompanhado no outro e só tenho a dizer o melhor do Sistema Nacional de Saúde, aquilo que respeita aos doentes oncológicos e ainda mais especificamente aos doentes hemato-oncológicos porque é uma realidade que eu vim a descobrir totalmente diferente, questões de isolamento, questões de contacto social e portanto... Até a própria especialização dos técnicos e dos médicos que trabalham é muito mais específico. Exatamente. Eu costumava brincar no meu primeiro entrenamento com os enfermeiros que eles eram voluntários porque um enfermeiro de hematologia está a fazer aquele trabalho quase como uma missão porque certamente não é as horas que faz nem aquilo que ganha que vai dar o apoio e o conhecimento que tem de ter, que não é qualquer enfermeiro que sabe, porque não lida com aquele tipo de... Quando falo de enfermeiros, de auxiliares, os próprios médicos, os médicos em um caso estudam para isso, não é? E tudo o que envolve, portanto, assistentes sociais, portanto essas pessoas... Quando trabalham com este tipo de cancros, acho que tem de ser uma missão e tem de se especializar muito bem nesta... Há o lado médico e dos tratamentos e também há o lado burocrático, porque também há uma odisseia aí para percorrer, não é? Sim, sim. Porque a sua história, António, tem menos de um ano. A minha história começou dia 12 de maio, 5 dias antes de eu fazer 33 anos. Fui internado, a primeira vez. Estava a trabalhar? Estava a trabalhar no final de uma sexta-feira, se não tem medo. Estava a fazer essa viagem, que ia para o norte do país e pronto, e foi ali. Nesse dia mudou o eixo. E a questão burocrática, foi difícil o apoio que teve no trabalho, por exemplo? No caso do trabalho, não me posso queixar, porque no caso da minha empresa, sempre todo o apoio que eu precisarei, ainda hoje não... irrepreensíveis. No entanto, a informação que existe disponível para... Sobre os direitos do doente. Sobre os direitos do doente, não só, na minha perspectiva, não são claros, até porque há muitas coisas que não se aplicam a toda a gente. Portanto, há benefícios que têm a ver com o rendimento das pessoas e há outros benefícios, como o certificado de multidosos... São adquiridos. Que são, é para todo o doente oncológico, com incapacidade. E, portanto, não existe uma explicação quando descobrimos a doença e quando... A ativação de seguros, o que fazer, os créditos bancários, todas... Exatamente. Não existe um... Nem sabemos sequer se existe uma obrigação, por exemplo, de... Foi uma informação que eu andei a procurar nesse tempo. Como é que funciona a questão disso mesmo? Temos de informar as seguradoras? Não temos. Quais são os benefícios que temos no grado da habitação? Os comprimidos fora, que não são tomados em âmbito hospitalar, são compartilhados pelo SNS ou não? Se são em que escalões? E, portanto, eu, no meu caso, tenho a felicidade de conseguir ter pessoas que trabalham na área e tentei, inclusive, chegar à informação, mas eu, como pessoas na área, tive alguma dificuldade em chegar à informação e, portanto, o alerta é que as pessoas não têm de ter conhecimentos para... É evidente que tem de se fazer qualquer coisa nesse sentido. E as coisas têm de ser partilhadas e difundidas de uma forma simples. Porque é um bocadinho o objetivo destas conversas, de, pelo menos, levar as pessoas a interrogarem-se e a procurarem informação e a procurarem, junto de fontes fidedignas, também informação, como, por exemplo, o site da APCL, que já tem boas pistas e também pode ser, a associação pode ser contactada para dar algumas respostas. Foi mais difícil, apesar da burocracia ser difícil, foi mais difícil enfrentar a doença. Sim, claro, sem dúvida. Depois foi muito rápido, a evolução. Disse-me que foi internado primeiro no hospital. Eu fui internado, sim. O reposso da porta? Não, na altura foi o laboratório que me indicou para ir, em um caso, fui internado no hospital dos Capuchos, portanto, o hospital referenciou ao São José, os Capuchos é que têm de ter que destruir, fui internado e comecei logo a ser tratado. A descoberta da doença foi uma coisa relativamente rápida, portanto, nessa parte, não tive de estar à espera muito tempo dos resultados, porque eu acho que isso... Gera mais ansiedade, não é? Gera mais ansiedade, portanto, deu-me para focar rapidamente... E nos tratamentos também foram logo apresentados, quais seriam os caminhos que se poderiam tomar? Sim, no caso em específico, eu tenho uma leucemia linfoblástica aguda B, portanto, apresentaram-me logo um tipo de tratamento. É uma leucemia que até que costuma surgir mais em crianças e, portanto, já havia um protocolo existente. O que eu vim a descobrir semanas mais tarde foi que eu tinha um rearranjo, acho que é assim que se diz, num gene e que, portanto, que é o MLL e que, portanto, teria de se fazer sempre por um transplante, medula óssea. Nessa altura, eles começaram a fazer logo os tratamentos e o primeiro mês fiquei internado no Hospital dos Capuchos e fiz os tratamentos até agosto, até final de agosto. E o que é que te faz mudar para o IPO, que é onde você está agora a ser acompanhado? Primeiro dizer que, mais do que a minha experiência pessoal, é um direito do doente saber uma segunda opinião. E eu procurei-a, procurei-a no IPO e procurei-a também no privado e todo o doente tem direito a isso. Isso é uma coisa importante também, por isso é que queria que partilhasse isso. No caso do IPO, em concreto, portanto, eu quando descobri que teria de fazer o transplante, nós fomos informados, neste caso eu fui informado no Hospital dos Capuchos, que para que o hospital é que ia ser reencaminhado no processo, portanto, no caso, ou seria o IPO de Lisboa ou seria o Santa Maria. O meu foi reencaminhado para o IPO de Lisboa, ainda bem, porque no caso até era a instituição que eu... Que queria. Que queria que fosse feito. E o que pensei foi... Estava a fazer um plano de tratamentos e comecei-me a informar de que, se calhar, fazia sentido ir já para o hospital onde depois iria ser transplantado. Porque depois o que acontece é que, aqui, mais uma vez, em termos de burocracia e de comunicação, eu estar de ser tratado num hospital e esse hospital ter-te pedir informação a outro hospital sobre como é que está o processo, como é que daqui a quanto tempo é que vai ser o transplante, que preparação é que é preciso fazer, que exames médicos é que é preciso fazer. Portanto, isto tudo, eu tentei minimizar ao máximo a ansiedade do processo e, portanto, o que decidi foi... Vendo-te fora, parece que está a conseguir minimizar a ansiedade. Sim, não foi a única coisa que fiz. Ok. Posso partilhar várias experiências que tenho tido, até em algumas áreas onde eu era mais cético, mas não foi só o que fiz para controlar a ansiedade. Obviamente que isto é uma montanha-ruça de emoções. Eu costumo dizer... Perguntamos a mamãe... Estados físicos e estados psicológicos. Físico e psicológico, sem dúvida. Portanto, ao final do primeiro mês, eu perdi 15 kg, quase tudo em massa muscular. E, portanto, eu mal consegui andar quando saí o primeiro mês do hospital. E isso, para mim, impactou-me muito. Só que, se calhar fruto da minha personalidade, o que eu pensei foi quando os meus primeiros meses de tratamentos foram muito focados. O que eu queria era tratar... O que é que é preciso fazer? É isto. Então, vamos fazer, focados. Eu diria que, se calhar, o impacto que tivemos no final começou mais a chegar quando foi o verão, por exemplo, jovem. Uma altura em que é normal as pessoas viajarem, tirarem férias, ir a festivais, ir almoçar fora, jantar fora. Senti-me mais confinada em casa, porque lá está, este tipo de doença que tenho. Durante os tratamentos é necessário esse resguardo. E eu diria que foi a altura mais difícil, foi passar por algo. Foi o mais desafiante. Mas arranjei estratégias para ultrapassar isso. Tenho uma família incrível, uma mulher incrível, umas irmãs incríveis, uma mãe incrível. Uns amigos incríveis que me encheram o pátio do hospital quando eu fiz anos. Quase que iam sendo expulsos do hospital. Portanto, eu descobri que tinha mais amigos. Geralmente é ao contrário. Quando estamos vivendo, eu descobri que tinha mais amigos agora do que antes. Portanto, infelizmente há pessoas que não têm. Procurou ajuda, apoio psicológico também? Para lidar com tudo isto que está acontecendo. Procurar, procurar, não procurei nada. Mas ele encontrou. Mas as coisas vieram ter comigo. Posso-lhe dizer que fiz durante o período, o primeiro mês de tratamento, comecei a fazer uma coisa que é um healing. Que é algo mais espiritual. E essa era a área, eu lhe era mais cético. Mas uma das minhas cunhadas disse, olha, porquê que não faz isto? Tem a ver com meditação e com uma pessoa que está, neste caso, está do outro lado do mundo. É uma pessoa no Brasil. Acho que até os médicos dizem, se funciona consigo, faça. E a verdade é que, olha, nunca dormi tão bem e estava entrenado num hospital, num ambiente completamente estranho, hostil, sem saber o que ia acontecer. E ainda hoje continuo a fazer estas conexões com uma pessoa que nem sei... Ela não é terapeuta, nem sei explicar bem o que é. Ela faz estes tratamentos de acordo com as relações de dias espirituais. E a verdade é que, ainda hoje, nós fazemos alguns programas e a verdade é que tem dado resultados. Muito bem. Desculpe, não, não, não. No caso de procurar apoio psicológico, eu acho que é fundamental. Eu encontrei esta via, portanto comecei por aqui. Mas acho que ao aproximar-se, no meu caso, do transplante, eu achei necessidade agora começar a ter acompanhamento psicológico. O António está à espera de se ter o transplante. Os tempos do Serviço Nacional de Saúde não são, às vezes, não são os tempos do doente, não é? Ou não tem o mesmo ritmo do tempo do doente. Como é que se gera isso? Com alguma ansiedade. Com alguma ansiedade. O que é que é mais difícil nessa espera, se calhar? Eu acho que é controlarmos as nossas emoções e, por exemplo, no meu caso, desde o início dos tratamentos eu tenho a minha doença em remissão. O que nem sempre acontece. Ou seja, quer dizer que os tratamentos estão a dar resultado desde o início. Portanto, eventualmente, eu já poderia ter sido transplantado há mais tempo, por exemplo. E sabendo disso e tendo a necessidade de continuar a fazer tratamentos, que acabam por ter um nível de toxicidade grande para o nosso corpo, é uma gestão emocional que tem de ser feita. E faz a pergunta aos seus médicos, porque é que isso acontece? Sim, claro que sim. E eles têm uma resposta que satisfaz? Como satisfaz não, mas são sinceros. É tudo uma questão de... De logística, não é? Obviamente que existe uma componente da dor. Portanto, quem precisa de um transplante de medula óssea, precisa que as pessoas vão doar medula óssea, vão se inscrever como medadores de medula óssea. E que depois doem. E que depois doem quando os doentes necessitam. Eu não tive um de dor a 100%, não descobri um de dor a 100%, mas felizmente tenho uma das minhas irmãs que tem um porcentagem suficiente para ser doadora. E portanto, nós já sabemos disto há 2 meses, 3 meses, a volta desse. E portanto, é uma gestão emocional que tem de ser feita. No entanto, é um exercício que também nos temos de autoeducar. Eu arranjo... Acho que cada doente arranjo aos seus capos. O meu é fazer caminhadas... Agora tenho, fui pai recentemente, portanto, também tenho esse intertém que me ocupa algum tempo. Mas, se calhar, se me perguntassem o melhor conselho que eu dou... E foi algo que eu nunca larguei, sabe? Exceto num momento que tive uma complicação por causa dos tratamentos. Eu tento caminhar todos os dias. Porque acho que é libertador, faz bem, prepara-me para o que aí vem. E o exercício físico num todo, eu acho que é durante os tratamentos e no pós, acho que é... Até para uma pessoa saudável, eu acho que nós temos de ganhar o que perdemos, o que perdemos. A partir dos 30 anos, perdemos 1% de massa muscular numa pessoa normal, portanto, um doente tem de trabalhar um bocadinho mais, não é? Tem de trabalhar um bocadinho mais, sim. E acho que depois outra coisa importante é a nutrição, que acho que é um... Acho que aí é onde a medicina tradicional não está preparada, mas a culpa é porque não existe... Eu tenho ideia que... Nem sei se hoje em dia... E onde é que encontrou a informação? Era uma área que já me interessava, portanto, para mim também foi mais natural, mas... Olha, eu tive uma consulta com uma nutricionista, por exemplo, através da APCL. Portanto, passaram-me o contato de uma nutricionista que fazia sentido para o tipo de alimentação, que eu também achava que fazia sentido. Quer dizer, o escutórico de vida também... Exatamente. E, portanto, escolhi, tive uma consulta, ela deu umas indicações. E partilhou a informação, se calhar até a mais, porque a maior parte dela eu acabei até por não utilizar. E é um exercício que depois é fácil, porque uma coisa é aquelas coisas... É os alimentos que não podem ser ingeridos. Por causa da doença e por causa da fragilidade da doença. Outra coisa são os alimentos que nós devemos ou não ingerir pelo nosso bem-estar, ou aqueles que eventualmente vão aumentar a nossa imunidade, diminuir a nossa imunidade. Com isto não estou a dizer que tudo o que faço partilho com a equipa de médicos, porque há coisas que eventualmente não farão sentido eu fazer, nem mudar aqui radicalmente a minha alimentação. Mas acho que o exercício físico e a nutrição são duas áreas que necessitam de... E que se as pessoas não souberam fazer, pronto, começar, se calhar pedirem ajuda, o que é que devem... António, muito obrigada, porque eu desejo melhores sucessos para a intervenção que há de vir aí muito em breve. Esperamos. E obrigada pelo testemunho e por esta nota... Por esse sorriso, por esta nota positiva ainda assim de quem está entregar a doença nesta altura. Muito obrigada. Obrigada. Terminar aqui este episódio do Sankyai e Nós. Agradecemos-lhe também a si, pela companhia. Os episódios do podcast do Sankyai e Nós estão disponíveis no site da APCL, também no canal de YouTube da APCL e no Spotify. Fico connosco. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.